Amanheceu de novo Ainda estou acordada Não consigo dormir Pensando em meu amor Repartindo um dia Me deixando a saudade Me fez essa maldade E nunca mais voltou Eu passo noite fria Esperando um novo dia Sempre oulando meu nome Com isso nada importa Só não vou abrir a porta Porque não quero outro homem Amiga, pegue um gato Agora Te espero sem demora E me traz a solução Se encontrar Meu amor em algum lugar Diga pra ele voltar Que estou louca de paixão Amanheceu de novo Ainda estou acordada Ainda estou acordada Não consigo dormir Pensando em meu amor Repartindo um dia Me deixando a saudade Me fez essa maldade E nunca mais voltou E nunca mais voltou Eu passo noite fria Esperando um novo dia Sempre orando meu nome Com isso nada importa Só não vou abrir a porta Porque não quero outro homem Porque não quero outro homem Amiga, pegue um carro Vou agora Me espero sem demora E me traz a solução Se encontrar Meu amor em algum lugar Diga pra ele voltar Que é estou louca de paixão Com isso não pode ser Eu faço mais Que é estou veterans Legenda Adriana Zanotto